Olá pessoal, tudo bem? Começando mais uma vídeo-aula do nosso Curso de Aos Legistas Online. Já demos uma adiantada aqui nas paredes brancas, para podermos começar a última parede aqui do banheiro, que é a parede com piso 3D. Vou dar uma olhada para vocês aqui, pessoal. Vou mostrar aqui para vocês. Então nós já subimos com essa parede. Essa aqui é a parede do registro. Também ela está praticamente pronta, com exceção apenas da janela, que a gente ainda vai fazer o recorte para vocês, ok? Só um detalhe que eu queria mostrar para vocês. Lembra aqui que eu disse sobre fazer a furação aqui do registro, com o sistema de escaneamento, né? Que tem que ficar bem encostadinho, por quê? Porque aqui vai uma canopla para tampar. Isso aqui, pessoal, é a proteção do registro que vem. Então, para você saber se ficou legal o seu recorte, quando você terminar o recorte, você colocar isso aqui que volta, isso aqui tem que tampar o seu corte. Se isso aqui tampar o seu corte, a canopla que vai vir, o acabamento final do recorte aqui, não vai ter problema nenhum. Então você usa como referência, pessoal, o acabamento dessa peça, dessa peça de plástico que vem no registro, para proteger na época do recorte. Você usa ela para ser a sua referência aqui. Faz o escaneamento e craquela aí o mais encostado possível no registro mesmo e depois usa isso aqui como referência. Se essa peça de plástico tampar o seu furo de registro aqui, ó, mostra bem de partida para vocês. Se essa peça plástica aqui já vem no registro e tampar perfeitamente, a tua canopla vai vir praticamente avançar um centímetro para cima aqui. Então, se isso aqui tampa a canopla, não vai ter problema nenhum. Se você está precisando reformar a sua casa, se você recebeu as chaves do seu apartamento, está precisando instalar aquele piso, está receoso de fazer o serviço, com o nosso curso você vai fazer tranquilamente um assentamento de excelente qualidade. Os meus alunos aqui nos links abaixo, não me deixam mentir, todos esses links que eu postei para vocês são pessoas que nunca mexeram em construção civil antes e com apenas as videoaulas do curso e orientação para o WhatsApp conseguiram fazer o seu trabalho. Então, se você também está nessa situação, precisando fazer seu piso, economizar uma graninha, aprenda com a gente e você mesmo faça a instalação do seu material na sua casa. Então, ok pessoal? Ao longo das próximas semanas nós vamos fazer uma série de vídeos para iniciantes, explicando sobre as ferramentas, explicando sobre as técnicas e mostrando trechos das nossas videoaulas para que você que ainda está na dúvida se vale a pena comprar o nosso curso ou não, você vai assistindo esses novos vídeos ao longo das semanas e você vai ver que realmente o curso é para você. Ok pessoal? Fico aguardando vocês nos próximos vídeos, também curtam os vídeos, deixem seu like, compartilhem as suas redes sociais e deixem seus comentários. Um novo comentário se torna uma nova matéria para próximos vídeos. Valeu pessoal, obrigado, abraço!